Olá, eu sou o Luciano Ferro, pré-candidato a vereador. Hoje venho falar para você, servidor público, que trabalha no Paço Municipal, que trabalha na Unidade Escolar, que trabalha no Poço de Saúde, que desenvolve o serviço de limpeza e manutenção da cidade. Eu, como servidor, há mais de 20 anos, sempre mudei por causa de nossa categoria, como a reposição dos salários, as questões de descido, o fim do assédio moral e as condições de trabalho. Precisamos de boas condições de trabalho. Peço a vocês que, nesse momento eleitoral, escolham candidatos que tenham vínculo com essa história, que tenham passado por diversos departamentos, que tenham um olhar de forma global sobre o servidor, que entendam a nossa causa. Eu, humildemente, peço o seu apoio. Venha curtir nossa faixa, conhecer nossas ideias, tenham boas ideias e conheça a cidade. Podemos melhorar ainda mais. Vem com a gente! Vem com a gente!